Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, ó, do meu cantinho, que eu sei que todo mundo gosta de curiar, né, o que tem nas coisas. Eu, pelo menos, eu gosto, sabe gente? Se eu pudesse, eu entrava na casa de todo mundo, porque eu gosto de ver o gosto, a decoração, é como é que as pessoas guardam as coisas, o modo de organizar, o bom gosto da pessoa, ou o gosto pessoal da pessoa, né? E eu adoro bisbilhotar o que tem na casa das pessoas. E é um dos tipos de vídeo, no momento, é um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de ver. O que tem dentro da sua bolsa, o que tem no meu closet, o que tem no meu... e etc, sabe? O que tem, o que tem. Então eu fiz um vídeo de o que tem nas minhas coisas de costura. Relevem a minha cachorra latindo. Então eu fiz esse vídeo, que é o meu cantinho de costura, o que tem no meu cantinho de costura. Esse aqui é o cabo do notebook do Edu, que tá carregando aqui. E aí eu fiz um vídeo bem detalhado pra vocês, da minha mesinha de costura e da minha cômoda. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá conferir o que que tem. Estou fazendo uns panos de prato pra vender. E aqui fica a minha latinha de tesouros, né? Eu tenho bastante tesouros, só. Tem outra aqui, que é a... Essa é a mais nova que eu tenho. Essas já estão meio cegas, então eu uso pra outras coisas. O pincel eu não uso pra pintar, geralmente eu uso pra tirar as coisas do avesso. Isso aqui tá de engraçadinho aqui. Aqui é um cortador de... Aqui é a minha régua e a minha tábua de corte, né? Mesa de corte. Ali é uma régua. Aqui tem uma gaveta, gente, mas é a gaveta da bagunça, sabe? Vou guardar tudo aqui. Então nem vou mostrar pra vocês, porque é de bagunça mesmo. Tem de tudo nessa gaveta. Um pouquinho de home office com costura. Então, às vezes eu abro essa janela aqui de trás pra entrar mais claridade. Mas o carro tá aqui, então parece escuro. Quando eu vou costurar muito, aí a gente tira o carro e entra claridade total aqui na máquina. Que me ajuda bastante. Bom, aí vindo aqui, ó. Vocês vão ver essa cômoda. Essa cômoda eu ganhei da minha prima, né? Ela ia doar e aí eu pedi pra ela guardar pra mim. Quando eu fosse lá em Mauá eu pegava. Aqui tem a minha máquina de pregar botão de pressão. Minha mãe que me deu. Aqui eu improvisei uma decoração com tecidos. Mas a cola que eu usei é tão fajuta que depois vocês vão descobrir por que ela é tão fajuta. Isso daqui eu ganhei. Tem gente que usa porta batom, tem gente que usa porta carretel, que era pra me tirar molde. Mas eu sinceramente, eu nem tentei ainda. Não sei se devo tentar, se é uma coisa que me interessa. Então eu fico aqui de enfeite. Aqui é uma garrafa de guaraná, aquelas retrô com pedrinhas e flor. Eu troquei os puxadores da gaveta, que era puxador infantil. E coloquei os tecidos aqui. Mas como eu disse, aqui em cima até que tá bem pregadinho. Mas embaixo vocês vão ver que tá saindo tudo. Aqui ficam as minhas pastas e revistas. Todas aqui. Aqui eu tenho essa mini caixote aqui que eu pintei também com alguns botões de imã, durex. Aqui eu tenho umas contas pra pagar. Brincadeira, é conta do AliExpress. Aqui eu tenho uma caixa. Aqui é de um curso de... Ai gente, de patchwork. Então eu deixo aqui quando eu vou fazer o orçamento de cursos, essas coisas. Nessa caixa, gente, é uma zorra. Vou tentar abrir e filmar pra vocês. Pera aí, não dá. Eu ia até pegar o tripé, mas como vai ter que ficar baixando e já já o Nicolas chega também. Então eu vou ter que improvisar essa filmagem aqui. Bom, aqui é zíper. Zíper, zíper, zíper. Tudo zíper. E velcro. Então, como essas coisas não dá pra dobrar, gente. Não dá pra dobrar. O máximo que eu posso fazer é enrolar e amarrar. E na hora que você tá com pressa, ficar desamarrando não é legal, né? Então eu coloco nessa box de organização, nessa caixinha de organização. E fica aqui. Não sei se eu vou conseguir fechar, porque tem que fazer igual mala de viagem, sabe? Aí. Então, é uma caixa de organização mesmo. E aí fica aqui embaixo. Coloco aqui, porque esse não ocupa espaço nas gavetas. Vamos à primeira gaveta. Na primeira gaveta. Pode parecer pra vocês que loucura, que bagunça. Não, mas eu me acho aqui, tá? Aqui tem uma caixa. Eu preciso ir atrás de um porta-carretel, que eu vi lá no centro da cidade. E me faltou tempo e dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Então, tá bem desorganizado jogado aqui, porque, ó, faz um monte de emaranhado. E, às vezes, eu pego com paciência e vou enrolando um a um, mas depois dá tudo na mesma. Aqui tem uma fita médica perdida. Aqui seria a caixa de lápis. É... Canis... 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 Não é isso aqui, não. Lápis, estilete, cola. Mais estilete. Tem bastante estilete aqui. Aqui nesse cestinho, é as fitas que já estão, tipo, dois metros pra acabar. Então, elas ficam aqui. Aqui é uma cola, restinho de cola, porque tem cola na outra mesa também. Eu tenho duas colas dessas. Aqui eu ganhei essas fitas. Estão todas lacradas. Eu ganhei da minha sogra. Aqui tem minha carteira. Uma outra carteira que fui eu que fiz também, ó. Com porta cartões. Eu mesmo faço, eu uso e, às vezes, eu enjoo. Então, eu deixei aqui. Eu fiz pra venda, mas como não vendeu, eu fiquei com ela pra mim. Aí aqui tem mais fita, 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 bastante fita. Aqui eu tinha restinho de passafita. Mas aí foi acabando também, aí ficou vazio. Quando tá acabando, eu coloco aqui. Aqui tem outra fita métrica. Aqui eu acho que tem uns mosquetão, né? Mosquetão. Essa é a primeira gaveta. Na segunda, um pouquinho mais ou menos organizada, eu vou ter as caixas de botões de pressão. Aqui é onde eu guardo a maioria de metal. Eu prefiro porque essa máquina esquenta o carretel e derrete as beirinhas dele. Então, tem que ser de metal. Nessa caixa aqui, eu tenho mais fita métrica. Eu tenho umas cinco fita métrica. Aqui cianinha. Aqui tem mais cianinha. Né? E esse daqui branco é elástico. E tem também alfinete lacrado aqui dentro. Ó lá. Alfinete. E fica aqui. Aqui no cantinho, eu tenho fita, é... Passas-fita também. Todos que eu tenho lacrado estão aqui. Acho que eu ganhei da minha sogra. Só alguns que eu comprei. E aqui tem mais. Lá embaixo tem uma tesoura daquelas que faz voltinha, sabe? Lacrada ainda. Também não mexi. Aqui as baguncinhas express que eu coloco. Assim, é mais fita métrica. Esse daqui, às vezes, a gente precisa pra fazer algum trabalho artesanal. Mais durex, dupla face, etc. Aqui tem um carretel de linha. Lacrado. Aqui mais botões de pressão. E essa é a gaveta. Aqui é tinta artesanal. Isso aqui é passa-fita também. Algumas fitas. Aqui tem os pezinhos da máquina e botões de pressão solto. Porque o Nicolas descobriu essas caixinhas. E fica brincando com os botões. Então, na hora de recolher, não dá pra me separar por cor. Aí eu jogo aqui. Aqui tem pedais. Ainda tem um carretel. E aqui mais cianinha, mais cianinha. Todas lacradas, ó. Cianinha. Mais passa-fita ali no canto. Uma régua. Essa seria a parte de aviamento, né? As duas primeiras gavetas. Na terceira gaveta, eu tenho os tecidos. Todos os tecidos que eu tenho de tricoline. São bastante. Então, muitos mesmo. Gente, tem muito. Muito, muito, muito tecido. Muito tecido. Então, eu ganho da minha mãe. Alguns eu compro. Esses daqui eu ganhei da tia do meu marido. É... 20 por 20. Pra fazer um aplique muito bonito. Tá vendo? E aí ela me deu. E aqui é tricoline, tricoline. Tudo tricoline pra fazer tudo, gente. É fundo essa gaveta. Parece que não. Mas tem coisa pra caramba lá. Já nessa última, eu vou... Eu guardo... Como é que fala? Aqui é o que eu falei pra vocês. Que a cola tava acabando. Quando eu fiz as últimas gavetas. Então, eu preciso comprar cola pra fazer um acabamento melhor aqui. Nessa última aqui, gente. É... É complicado explicar essa gaveta. Porque aqui tem muitos panos de prato. No... Pano pra bordar. Feltro. É... Essa bolsa aqui eu joguei fora. Então, eu fiquei com a alça pra quando eu fazer bolsa. Aqui tem feltro. Plástico. Manta. E... E tecidos que em geral, sabe? Aqui, ó. Aqui é... Não tem nome. Intertela. Dura. Aqui é bastante pano de prato. E eu garanto pra vocês que, além disso tudo aqui de tecido, eu tenho um baú no quarto. Que eu guardo mais tecidos, né? E que não coube aqui. Então, eu tento manter... Eu vou dar uma geral de longe pra vocês verem. Eu tento manter o mais organizado possível. Porque se vir visita aqui em casa, né? Não seria muito legal se essa parte tivesse bagunçado. Aqui do lado, atrás da porta, fica a capa da máquina que veio nela. E ali é tecido pra capa de almofada. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui é bastante tecido grosso, que não caberia na gaveta, de capa de almofada. E no quarto eu tenho mais manta e mais... Como é que fala? É, mais manta e mais tecidos no quarto. Vou dar uma geral pra vocês. Essas capas de almofadas é as mais novas que eu fiz. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, acho que tem uns três meses. Eu comprei o tecido errado. Tá todo, todo desbotado. Então, essas capas são as mais novas. Muito bonito esse tecido. Ficou muito grosso e muito bonito. Então, essas daqui eu fiz, eu faço com... E aqui é a minha máquina. Então, geralmente eu deixo essa porta bem aberta, né? E aí ela fica assim, dá aquela escondida na bagunça. Então, essa é a visão que vocês têm da minha sala. Então, quando as visitas chegam, eu tento manter essa parte bem arrumada. Máquina fechada, mesa limpa e tudo certinho. Agora tá assim porque, né? Eu tô fazendo paninho agora. Então, eu queria dividir esse espaço que eu amo, gente. Eu amo, eu amo, eu amo. É o momento de terapia pra mim. Então, eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê joinha se você gostou. E compartilha esse vídeo, tá bom? Tchau, beijão.